Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de correr essa, tchau! Primeira vez que eu mostrei no canal, de braços abertos, etapa Santa Marta. Acompanha que a prova vai ser casca grossa, muita subida, bárbaro e muita pena. Tá começando mais um programa com a metragem hoje, de braços abertos Santa Marta. Bora! Tchau! Música Você é vida de corredor, não é? Tá tão diferente, papai! Pai, você já fez praticamente todas as etapas desse projeto. Todas? Não, eu fiz todas! Todas as etapas eu fiz. Desde 2012? Que isso! E você me dá uma dica do que me espera nessa prova? Que é só subida, né? Quer uma dica? Vai pra casa! Ah, tô brincando! Cara, isso daqui é maravilhoso! Quando você estiver lá em cima, você percebe o quanto é bacana você acordar sendo e vir fazer uma prova dentro de uma comunidade como Santa Marta. Aí eu imagino que o cara que trabalha todo dia tem que subir isso aqui. Sabe? Loucura! É loucura, mas vou te falar que vale a pena. Pra quem gosta de se divertir, Santa Marta é o lugar certo. Pra quem gosta de correr, Santa Marta é o lugar certo. Um bom acordo então! Estão bom! Estão bom! Estão bom! Estão bom! Estão bom! O primeiro KM é muita subida, tem escada, tem morro, tem tudo. Vamos lá. Agora é degrau, vamos lá, devagarzinho para não cair. Vamos lá. Bora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o fio, gente. Cuidado, hein. Bom dia. Bom dia. Tá quase chegando. Ah, tá. Já aprendeu direitinho já. Vamos lá. 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 Será que sobe? Só sobe. Só sobe, né? Alguém falou aqui a subida? Ninguém falou, né? Ninguém falou. Ninguém falou. Aí você imagina, morador ou moradora, que sobe todo dia isso aqui com peso. Tem essa pessoa de idade. É moleza, ó. É moleza. É moleza. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia pessoal. Bom dia, boa sorte. Obrigado. Bom dia pessoal, bom dia. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Obrigado, hein. Bora, bora Kilometrando. Parece que acabou a subida, hein, será? Acabou a subida? Acabou a subida, né? Chegamos aqui num ponto alto, vou mostrar o visual pra vocês. Lá, Copacabana, Lagoa e lá atrás, Ipanema e Leblon. A gente veio lá de baixo, ó. Vambora, aqui, como vocês viram já, é a base da UPP, ó. Um dos pontos mais altos da comunidade. Bom dia, gente. Bom dia, obrigado. A indicação de um quilômetro. Nunca fiz um quilômetro tão demorado na minha vida. Vou pegar uma aguinha e vamos lá. Agora desce. Bom dia. Muito obrigado, hein. Ó. Como vocês estão vendo um monte de carro aqui, óbvio. E, obviamente, os carros não sobem pela comunidade, como a gente subiu pelos vielos. Então, vamos explicar um pouquinho aqui o que que se trata da feita descida, como é que funciona essa prova, de onde surgiu. O projeto de braços aberto surgiu em 2012. É a quinta edição da prova aqui no Santa Marta, que fica no bairro de Botafogo. Compreende também, Flamengo, Largo do Machado, Laranjeiras, Cosme Velho. É tudo aqui. Eu compreendo essa região onde fica o Morro Dona Marta. O Morro Dona Marta não é o nome da comunidade. A comunidade chama-se Santa Marta. É muito comum a confusão. O Morro Dona Marta surgiu lá em 1680. O que eu estava lendo, onde o Padre Clemente, na época, comprou as terras aqui, onde tem a região de Botafogo. Onde é o bairro de Botafogo hoje. E aí ele pegou e falou, cara, vou botar o nome do morro em homenagem à minha mãe, Dona Marta. A comunidade não surgiu aí. A comunidade veio a surgir bem depois. Onde... Nossa, vou ter que parar pra mostrar isso aqui. Olha só. Que visual. Aqui, ó. Baía de Guanabara. Aterro do Flamengo. Ponte Rio Niterói. Como que não para? Vou tirar uma foto aqui. E ali... O pão de açúcar, né? Todo mundo, né? Isso aqui é o refresco, né? Ninguém olha. Que visual. Muito maneiro. Vou tirar minha foto também, claro. Bom dia, bom dia. Obrigado. Bora. Continuar a história então, né? Depois dessa paradinha técnica. Agora vamos descer. E aí depois, a comunidade surgiu porque uma moradora trouxe uma imagem de Santa Marta, que hoje tem até a Capela de Santa Marta aqui também. E aí a comunidade veio a ter esse nome. São moradores que estavam participando da obra de um grande colégio que tem aqui em Botafogo. Olha que doideira aqui agora, ó. Espero que não tenha que subir isso aqui. E aí é muito comum a galera confundir Dona Marta com Santa Marta. Então, ó. Anota aí. Dona Marta é o morro inteiro, tá? Santa Marta é a comunidade. Inclusive tem o mirante Dona Marta, que é lá em cima, no caminho que vai pro Cristo Redentor. Aí sim, é o mirante Dona Marta. Beleza? Então, ó. Um projeto de braços abertos já foi em várias comunidades. Esse ano teve no Borel. É a quinta vez, hein, cara? Olha que nome é trajei. É a quinta vez que vem aqui no Santa Marta, mas já teve Rocinha, Vidigal, Jacarezinho e outras tantas. Já foi em alguma dessas? Já foi só em todas. Só em todas? Caju, Borel, Dona Marta. O que mais? Borel, Caju, Rocinha. Vidigal. Vidigal. Vidigal é o mais bonito de todas. Vidigal é o mais lindo, mais lindo. E o mais difícil é o Borel. O Borel é o mais difícil. O mais difícil que isso aqui? O mais difícil que aqui. Borel é bravo. Se o Dani, que é um super corredor, tá falando, eu vou acreditar. O cara tá voando. A Santa Marta é mais bonita do que o Borel. É mais bonito de Santa Marta. Ah, eu não, peraí. Mais bonita aqui, ó. Que piaga Santa Marta representando a quinta vez. Ô, é isso aí, ó. A comunidade também vem em peso. É um projeto muito interessante porque a prova, ela... Ela traz a prática esportiva pra dentro da comunidade. Ela também capacita os moradores da comunidade pra trabalhar em destaque. Todo mundo que tá de amarelinho, tá dando bom dia, tá apoiando a gente. Em morador, existe também. As inscrições, elas são gratuitas. Nós pagamos zero reais. Nós tivemos que doar dois quilos de alimento não perecível, todos nós. Sem exceção. Foi a prova que teve mais inscritos, mais de mil e cem inscritos, divididos na categoria geral e categoria comunidade. Inclusive, tem pódio pra comunidade justamente pra poder incentivar a prática esportiva aqui, uma vez que nossos governantes não têm a capacidade de vir aqui ajudar, né? Vou deixar pra lá. Não vou ficar muito chateado e vou acabar com o vídeo, dando aqui a minha opinião. Mas vamos lá. É bacana demais. Tá acabando, tá acabando? Vai lá e volta, pô. Então, esse aí é um projeto de braços abertos. É a prova recordista de todos. Nós somos aqui, então, mil e cem inscritos. E tem prova de criança também, logo depois. Beleza? Prova é de 6 km, com esse sobe e desce incessante. Vou parar de falar um pouquinho e vou correr. Bora. Eles já estão voltando, meus amigos. Vamos lá. 2 km de prova. Já sofrendo bem. Agora o sol saiu. Bora. Agora o sol saiu. Um pouquinho de calor. Esse percurso que vai ter, como vocês estão vendo aqui agora, paralelopípedo, teve asfalto, teve escadaria, as vielas. Vai ter uma trilhinha e depois a gente desce de novo pelas vielas pra chegar no ponto inicial. Algumas curiosidades aqui da comunidade. Lembra do Tropa de Elite 2? Pois é. Foi gravado aqui. Bora. Foi gravado aqui. Aqui existe também o passeio turístico. Vem muitos turistas de fora do país pra poder conhecer. Um dos mais famosos. Bora. Bora. Vamos ver se eu consigo mostrar depois. Michael Jackson. Teve aqui. Tem uma estátua dele aqui. Ele gravou um clipe. Deu maior confusão na época. Então, tem Madonna que já veio aqui também. Então, é bonito. É uma comunidade pop. E aqui, como vocês viram lá, foi a primeira unidade de polícia pacificadora montada aí entre as tantas, com a esperança de ajudar a comunidade. E depois a gente viu que era só mais um papo de político, infelizmente. Mas foi a primeira, foi aqui, com a unidade de Santa Marta. Vambora. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Retornou. Vamos voltar agora. Vamos ver o ponto. E aí? Tranquilo? Beleza? Tá aí. Já tinha corrido a prova aqui, não? Bom, eu tenho 24 provas do projeto. Caralho. Bateu meu recorde. Então, tô falando com a pessoa certa. Sou lá de Juiz de Fora. Minas Gerais. Que isso, rapaz? Cidade, a gente acontece tudo. E não acontece nada, infelizmente também. É a política, hein? Infelizmente. Vamos nessa. Boa prova pra nós. Valeu. Tá vendo? Não é só rio, não, meus amigos. Os conterrâneos também estão aí. 24 etapas. Deve ter feito todas. Vamos lá. Como vocês estão ouvindo, obviamente, aqui não é dentro da comunidade, né? São os bairros no entorno. Que não dá pra fazer 6km lá dentro daquelas vielas, né? Tem que dar uma esticadinha. Mas nós vamos lá de novo. Bora. Cansado. Aí, ó. E aí? Que eu curto tanto. E aí, primeira vez? Não, aqui segunda, fiz a noite. Ah, isso foi bonito também, não foi? Muito lindo. Isso aqui é um paraíso. O rio ali. Já vou. Boa prova. Beijo. É isso mesmo. Teve uma edição aqui, aí uns 3 anos atrás, 4 anos, que ela foi noturna. Pensem em vocês, o visual que deve ter sido, todo mundo de lanterninha, correndo daqui à noite, vivendo a cidade aos pés. Deve ter sido muito bacana, né? Mas também, a vantagem de correr ao longo do dia, a gente conseguir ver, né? Olha que massa. Bora. Porque tão baixo, tão perto, para o Porto Santo Dumont, é logo aqui do lado. Então ele vai virar e fazer a aterrissagem. Entendeu? É. De tão alto que estamos, tava pertinho, né? Nós chegamos aqui no ponto mais alto da prova. 180 metros de altitude. Pra onde a gente tá, ó. Próximo ao nível do mar. Subiu bem, né? E agora, é assim, ó. Pra depois, descer. Vamos respirar pra descer? Vambora. Bora, gente, vamo lá. Olha aqui, vamos entrar. A gente corre se divertindo. É o melhor que nós temos aí, ó. O melhor que nós temos é essa. Bora, esperar aqui, vai lá, hein? Esse é o nosso parceiro, tem canal também. Tava fazendo aquecimento da galera, como vocês já viram. Agora vamos fazer assim, ó. Tem mais água. Aquela aguinha delícia. Olha só, olha só. Bom dia, obrigado, hein? Bom dia, meu amigo. Ó. Ó, mais um de Ju de Fora que vem pra poder correr. Pro jogo, Alô. Já tem corrido aqui? Galto, já, a segunda vez. É. A primeira foi de noite. Ah, você veio à noite também? Eu vi à noite. É bacana também o visual, né? É a melhor prova que tem. Pode fazer 21, 42. Sofrido, né? Sofrimento que é bom, né? Sofrimento é pros vivos. E como é que tá na sua vida de Fora? Tá tudo bem lá? Tranquilo, graças a Deus. Tá precisando aparecer lá. Com certeza. A gente correr fazer um treino junto lá na via. Agora é trilha, ó. Aí, mais plano pra gente, né? Falar que aqui hoje era só plano. Ah, enganava todo mundo, hein? Tá na reta hoje. Vambora. Vambora. Vamos embora. Trilhinha, meus amigos. Trilhinha. Leve, leve. Ó, ontem choveu. Olha como é que tá. Muita tensão. Pra não escorregar, tá todo mundo com tênis de asfalto, ó. Muita tensão. Pra não cair e derrubar todo mundo que tá atrás. Música Gente, falta 200 quilômetros pra terminar o percurso. Peraí, peraí. Não era 6? Que negócio de... Não, é 200 quilômetros. Depois vamos aumentar mais 6. Vamos, gente. Mentira. Vamos. Infelizmente, o visual que a gente vê aqui também não é dos melhores, né? Muita lixeira. Bom dia, bom dia. Isso aqui também é culpa dos governantes, né? Quer dizer que tá chegando aqui na volta da comunidade. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá chegando, falta pouco pra descer todo santo ajuda. Eu tô ouvindo que tá chegando desde o primeiro degrau. Não, agora tá chegando. Agora é só descer. Desaprenderam direitinho, tá? Última subida. Boa sorte, campeão. Obrigado, gente. Só pro corpo que vai. Bom dia. Vamos correr também hoje, não? Tá na hora de largar de vocês lá embaixo, hein? Bom dia. Chegamos aqui. Onde tem a quadra, nós passamos ali por cima. Bom dia. Agora é só descer. Pai do Deus. Nós chegamos aqui. E essa medalha? Eu quero ver se é medalha. Vou pegá-la já já. Falta pouco, menos de um. Valeu. Nossa, eu vou ter subido de novo. Aqui é a quadra, onde a molecada bate aquela bolinha. Nós passamos ali por cima. Subimos aqui e... Agora estamos voltando, ó. Vamos lá. Agora só desce. Só desce, só desce. Bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E agora? Sobe ou desce? Só desce, só desce. Agora é ficar ligado na descida para não torcer o pé. Aliás, eu vim hoje com um tênis bem confortável e com a mesma meia que eu usei lá na muralha da Ricam, que tem reforço no tornozelo, para não ter nenhum tipo de problema. É, não posso dar mole não. Já vem na sal por aí. Alô, Recife? Estou chegando, hein? Só descer agora, hein? Ó, é uma pena que câmera não tem cheiro, porque está um cheiro de comida aqui que eu vou te contar, hein? Está um negócio de doido o almoço aqui, hein? Olha o visual, galera. O cheiro está bom, o almoço é aqui? É, vai dar pelas horas. Vou voltar para o Nemo Sá, hein? Vai voltar correndo. Vou voltar correndo, hein? Está no fogo. Bom dia, bom dia. Aliás, atrás eu acabei de ser convidado para comer uma lasanha. Acho que eu vou voltar para comer. Eu desviei da rota um pouquinho, ó. A corrida passa aqui, ó. Por quê? Tem um motivo. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Esse cara aqui? Esse cara aqui? Por que eu desviei? Ah, ninguém veio aqui, ó. Bom dia, bom dia. A corrida passa aqui embaixo. A corrida, ó, passando aqui embaixo. E a gente está aqui no espaço Michael Jackson, né? A laje. Onde em 96 ele veio aqui para gravar um clipe. Olha que bacana. Depois o pessoal veio aqui e fez homenagem. E a corrida não veio aqui, porque é muito estreitinho a passagem. Olha o visual. Ele não veio aqui à toa, né? Ali em cima, ó, o Cristo. Lá em cima é o Mirante. A galera vê, ó. E aí toda aqui a comunidade. Lagoa. Lá em cima, lá no final, o Vidigal. Ali é a minha Copacabana. Passa depois desse morro aqui. A praia de Copacabana lá. Botafogo. A corrida rolando aqui embaixo. E nós aqui, ó. Os poucos privilegiados que viemos aqui. É a estátua do Rei do Pop. É. Esse é o Rei do Pop. Michael Jackson. Se você tem aí 30 anos, você vai lembrar quem é. Se você tem 20, de repente, você não lembra. 15 e menos ainda. Vambora. Tá pensando que a vida de fotógrafo é moleza? Olha o tamanho da câmera dele, ó. É isso. Bora, bora, Silvio. Bora, garoto. Tamanho da câmera do Gui. É. Com essa aqui tá difícil. Imagina aquela mochila que ele tá levando. Bom dia, gente. Vamos escorregar. Essa placa aqui eu vou confiar. O staff todo que trabalha tá de parabéns. Porque aprendeu direitinho a contar mentira como o corredor conta. É o famoso tá chegando, tá acabando, tá perto. Primeiro lance de escada já tinha gente que foi que tava acabando. Brincadeira, né? Mas muito, muito bacana. Prova linda. Interessante, diferente. A integração com a comunidade. Vota 10. Todo mundo dando bom dia. Oferecendo ajuda. Espetacular a experiência. Nunca tinha vindo. Voltarei mais vezes. Aí, ó. Já chegou, pô? Bora. Aqui agora já é parte do percurso de subida. Agora o Porsche tá logo lá na frente. Vamos lá? Vamos chegar? Muito maneiro. Muito maneiro. De braços abertos, etapa Santa Marta. Vamos chegando. Bora. Olha o Silvio que tá fazendo o teu marido. Silvio, ó. Que isso aí, pera. É o Silvio que tá fazendo o teu marido. Valeu, Dona Moeire. É, ó. Tem criança que corre sem tocar o solo. É vegetação. É magia na corrida das crianças. Incrível, incrível. Incrível, incrível. Que isso? Olha o galho que mata desse. Olha o menino chorando. A primeira prova. E lá vão eles. Três e quatro anos. Cadê essa prova? A partir dessa categoria, pais e mães não podem mais acompanhar o percurso, ok? Bom dia, bom dia. Obrigado. Agora vamos a ela. Bom dia, bom dia, gente. Muito obrigado, hein? Quer até bonezinho? Muito maneiro, muito maneiro. Olha, duas medalhas por quê? É a Gula? É a Gula, Gula. Fome de corrida. Bradesco, sete horas da manhã. Essa aqui foi a Ágava Cabana. Seis quilômetros, sete horas da manhã largada. E essa, seis quilômetros aqui no Santa Marta. Que foi às nove horas. Descida, nove horas largada, subida interminável. Nós encontramos lá em cima no meio da prova. Realmente é isso tudo mesmo. Subida, muita subida. Cansativo pra caramba. Mas valeu a pena. Mas tem que ver, tem que ver que a prova é sensacional. E a senhora, o que tem que me dizer? Estou aqui respirando. A medalha que conta? Dez quilômetros. E aqui uma caminhada. Por quê? É uma caminhada. Pra quem não caminhou nessa prova? Mas tá bom. O importante é que a gente compreenda. O importante é que está entregue. Parabéns, mais duas medalhas. Obrigada. Você que correu a prova, que participou por trás da prova, Como é que é correr a prova que você participa da organização? Cara, é realmente o hábito do nosso trabalho, né? São meses trabalhando, atrás de legalização, atrás de deixar o percurso direitinho. Tem um pedaço de trilha, a gente tem que certificar que os atletas humanos escorregar ali. E estar do outro lado, depois de tudo, é realmente... Falar assim, caraca, deu certo. O que a gente fez, o que a gente trabalhou uns meses pra dar certo, deu certo. E a corredora, achou o que da prova? Difícil pra cacete! Mas muito bonita, muito bonita. Uma das poucas oportunidades que a gente tem de correr na comunidade. Excelente. Nunca tinha corrido essa prova, né? Nunca tinha corrido, primeira vez. A medalha valeu. Parabéns. Obrigada. Corremos juntos. Primeira vez que você correu, né, Dani? Essa prova aqui? Essa prova foi. Já tinha corrido na tua comunidade? Nunca. É uma experiência muito única, difícil, é bem tentativa, mas é muito bom sair do A.T., sabe? Sair da mesmice. É, super. E é legal porque a comunidade abraça muita corrida, então tem sempre alguém que vai te pegar e vai te incentivar e vai bater na sua mão, enfim, é muito bacana. Agora, a gente já tá cansado de correr, já tá velho de guerra. Estrear nessa prova, é isso mesmo? Primeira corrida. E logo essa? Logo essa. A Dani só chamou e eu vim. Agora ele vai achar tudo fácil. Agora qualquer corrida vai ser moleza. Era só subida, agora o resto é de boa. E como é que foi a experiência da primeira corrida? Medalha? É uma experiência ótima, acho que é muito diferente do que eu imaginei. Achei que fosse ser bem pior, assim, mas você ia aguentar, apesar do escadarismo marcado. É. Mas, assim, o pessoal é super tranquilo, a comunidade super abraça esse momento também. E é bom pra dar um incentivo pra eles também, né? Mas, acho que é isso, cara, muito, muito bom. Agora pensa na próxima corrida, não para mais não. Agora é só maratona. Aí, aí gostei de ver. Parabéns, gente, obrigado. Valeu. Bem, pessoal, tá aí, espero que tenham gostado do vídeo. Tá aqui mais uma medalha. Muito bacana a prova. Nunca tinha corrido a série de corridas braços abertos. Hoje foi aqui no Santa Marta. Comunidade de abraça, como vocês viram. Uma prova diferente, doída, mais que um visual espetacular. Parabéns à organização, prova redondíssima. Parabéns à comunidade que participou intensamente e nos recebeu de braços abertos, realmente. E a todos os atletas, os 1.100 inscritos, tantos adultos quanto a criançada que vocês acabaram de ver também aí. E que possamos correr cada vez mais e mais provas nas comunidades. E não só nas comunidades, que todos possam ter chances iguais. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que, de repente, quer correr uma prova diferente. Fica ligado, o site tá aqui, ó. Acompanha tanto no site quanto no Instagram. Em breve vai ter outra possibilidade de prova em outra comunidade. Qual será, hein? Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos diferentes, como esse de provas diferentes, saindo um pouco do habitual, correndo no aterro, correndo ali na Zona Sul, Copacabana. Onde tem corrida, a gente vai. Ó, se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão e não perde conteúdo. E, claro, acompanha a gente nas mídias sociais. Facebook, Instagram, ali. Tudo que é novidade das provas, onde a gente vai correr. Tá tudo sendo sempre postado lá. Acompanhe. Meus amigos e minhas amigas, até a próxima. Muito obrigado. Valeu.